Ó, ela sonhou que sentia como se alguém estivesse derramando óleo sobre a cabeça dela. Então esse sonho é ótimo, sonho é muito bom, tá? É, esse sonho é ótimo. Deixa eu ver aqui, cadê? Ela acordou como se estivesse sentindo derramando óleo sobre a cabeça dela e ela acordou com aquela sensação boa. Então o sonho já está mostrando que é bom por causa da sensação boa. O que pode ser, pastor? Essa unção pode estar ligada a bênção, a dons, a maravilha, a aceitação de Deus. Geralmente, unção de óleo significa energia boa ou alegria. Está lembrado da Bíblia? Está na Bíblia? Que é como óleo que derrama na cabeça e desce pela barba de arão. Óleo é alegria também. É paz de espírito. Então, esse sonho é muito bom. Diga assim, que aconteça sonhar com alguém derramando óleo na tua cabeça e você sentindo alegria. Só é ruim quando é sentindo medo. Me arrepiei toda, pastor. Talvez Deus esteja te dando dões e maravilhas, tá? Maria Micheleto, deixei o like, pastor. Obrigado, Maria. Aí já deve ser meia-noite, né? Na sua casa, hein, Maria? Maria Micheleto, obrigado, mulher de Deus. Então, derramando óleo sobre a cabeça, significa unção, graça, alegria e paz. Tá? Ok? Unção também pode ser uma unção dada por Deus para você, tá? Pode ser entrega de dons e pode ser simplesmente uma ação, um batismo com o Espírito Santo na tua vida. Então, seja feita a vontade de Deus. Você diz assim, que esse sonho aconteça. Tá? Óleo é alegria, é dom, é graça. Exato, Bruno. Óleo é alegria, dons ou graça. Ou Deus te deu uma graça, ou Deus te deu dons, ou Deus te deu alegria. Presença do Espírito Santo também. Um sonho muito bom. Seja cumprido esse sonho na tua vida.